Boa tarde, galera! Sejam bem-vindos a mais uma sexta-feira, uma tarde linda de celebração. E nesse momento tão fantástico, nós vamos ouvir uma linda história da Prof. Marion, que fala sobre pessoas muito importantes na nossa vida, que é o nosso vovô e a nossa vovó. Vamos curtir e aproveitar a nossa celebração e juntos agradecer por esse momento, por essa semana e pelas nossas vidas, pela vida dos avós, da nossa família. Vamos pedir a bênção de Deus para que a nossa celebração e a nossa vida seja uma grande vitória em nome de Jesus. Combinado? Todo mundo bem pertinho, que hoje nós vamos começar a nossa celebração com uma oração de mãozinha junta. Mas como de mãozinha juntas? Vamos chegar bem pertinho da TV, vamos encostar a mãozinhas e vamos agradecer e pedir pela nossa sexta. Combinado? Vamos lá? Todo mundo pertinho, então, olhinho bem fechado. Senhor Jesus, muito obrigada por essa tarde linda que se inicia de celebração. Abençoe a Prof. Marion com sua linda história. Nos cuide, nos proteja, em nome de Jesus. Amém! Sejam todos bem-vindos e vamos para a nossa celebração. Amém! 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 Esse aqui é você Esse aqui é você Esse aqui é você Sabe Deus A minha mãe falou mais cedo Que qualquer coisa que me der medo Posso correr pra você Posso correr pra você Posso correr pra você Posso correr pra você E quando chegar lá Será que você vai me encontrar Se eu me dar Meu prazer Secreto, discreto, bem quieto Esperando você Me achar E quando chegar lá Será que você vai me encontrar Se eu me dar Meu lugar secreto Discreto, bem quieto Esperando você me achar E quando chegar lá Será que você vai me encontrar Se eu Ficar no meu lugar Secreto, descreto, bem quieto Esperando você me achar Olá, famílias Olá, famílias Tudo bom com vocês? Tudo certo E hoje, mais uma sexta-feira Dia da nossa celebração E vamos encerrar essa semana Com o que? Falando dos avós Pessoas tão importantes Na nossa vida Vocês sabem Que Jesus também tinha avós Sim, a vozinha dele Se chamava Ana E vocês sabem Que os avós São pessoas Muito importantes Na nossa vida A Bíblia fala Lá em Timóteo 2 Segundo Timóteo 1 5 A Bíblia fala Que os avós Eles vão passando Os ensinamentos Tudo aquilo que eles vão ensinando Para nós Eles vão passando De geração para geração Por isso A importância Da gente Escutar Bem atento O que os nossos avós Vão ensinando As conversas Que eles têm Com os nossos pais E os pais vão passando Para os seus filhos E assim Vai indo Sim A Bíblia, gente É um livro Onde tem grandes ensinamentos Grandes ensinamentos E os nossos avós Também Por isso Tirem um tempinho Aí Na casinha de vocês Agora não É lógico Que nós estamos Em pleno Covid Mas tirem um tempinho Ligue para a vovó Mande um áudio Peça para eles Contarem para vocês Como foi a infância Como é que eles eram Quando eles eram Crianças Porque tudo isso A gente vai aprendendo Jesus Ele aprendeu muito Com os pais dele Com os avós E aí Foi ensinando também Deus Ele nos derrama Todos os dias Muita sabedoria Sabedoria Que vem do alto Para que a gente Possa aproveitar Gente Os nossos familiares Para que a gente Possa aproveitar Cada dia Um pouquinho E aprender A ser melhor Então pessoal Este é o nosso recado Da nossa sexta-feira Uma semana Cheia de amor Uma semana Onde a gente Pôde relembrar Brincadeiras antigas Brincadeiras novas E brincadeiras modernas Onde a gente Pôde repartir O nosso amor Com os nossos pais Com os nossos avós E assim é o amor O amor Ele vai repartindo Ele vai corrigindo Porque o amor Também tem que corrigir Às vezes Quando As coisas não estão certas Nós temos que nos corrigir E o amor faz isso O amor do vô O amor dos pais E o amor Que nós temos também Sim Então pessoal Uma abençoada Semana Para todos vocês Um abençoado Fim de semana Para todos vocês E um grande beijo Nos avós Galera Que tarde linda Da nossa celebração A Prof. Marion Com essa história fantástica A Prof. está aí Dançando E cantando Com vocês E eu estou Muito feliz E orgulhosa Por fazer parte Dessa tarde maravilhosa E eu quero agradecer Muito a todos vocês A todas as famílias Por estar com nós Participando E nos ajudando Do nosso lado E nos apoiando Muito obrigada Vamos fazer a nossa oração Para agradecer Então Agradecer E pedir Pelo nosso fim de semana Que seja um fim de semana Lindo de alegria Vamos lá Todo mundo de mãozinha Junta Olhinho bem fechado Senhor Jesus Muito obrigada Para essa semana A semana Que o Senhor Abençoou As nossas vidas Com saúde Alegria Amor Que o Senhor Cuide e proteja Cada família Da Tom e Jerry Cuide e proteja Todas as profs Abençoe O nosso fim de semana Que seja um fim de semana Repleto de amor Alegria E felicidade Na presença do Senhor Em nome de Jesus Eu te peço Amém Obrigada galera Bom fim de semana Um grande beijo Da Prof. Giza Para toda a galera Da Tom e Jerry Tchau